Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é de comprinhas, comprinhas que a gente ama de perfumes hidratantes. Tem alguns lançamentos aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz no mês de outubro. Tem bastante coisa por sinal. Natura, Boticário, tem Eudora, tem Jequiti, tem importado. Tudo eu vou deixar o link para vocês aí, tá? Na descrição do vídeo. Então, abaixo do título tem uma setinha no canto direito, uma setinha assim para baixo, você clica e aí vai descer a descrição do vídeo. Então, vai ter o link de Natura, vai ter o link de Eudora, vai ter o link de Jequiti, tá? Vai ter o link dos importados, tudo aí discriminado para vocês. Bom, eu vou começar mostrando aqui um dos primeiros que chegou, né? Que foi esse aqui da Eudora, Nina Secrets. Tem até, inclusive, um vídeo já sobre ele aqui no canal. Esse aqui, gente, veio da lojinha da Shopee, da Ju e do Guto, né? A parceira aqui do canal. Então, ela trabalha com Eudora, tem outros produtinhos lá. Vou deixar aí passando para vocês. Na descrição, é... Anotado na descrição o link dela, tá? E sobre a fragrância, eu vou deixar passando nos cards que eu fiz um vídeo falando sobre ele. Inclusive, gente, ele me lembrou bastante um importado aí delicioso, tá? Vale muito a pena esse aqui. Então, aqui, o Nina. Chegou aqui para mim também, gente, um lançamento recente, né? Da Givenchy, que é o Linterdi Rouge. Maravilhoso, gente. Esse perfume que eu estou viciada nele. Muito, muito gostoso. Perfumão. Aquele perfume que fixa muito, projeta muito, vale a pena demais, tá? Perfeito. Vou deixar o link para vocês, tá, gente? Lembrando aí na descrição do vídeo. Chegou aqui para mim também, esse aqui é da Jequiti Larissa Manoela. Uma delícia. Quem curte aí floral chique, né? Vai gostar bastante. Muito elegante. Vou colocar para vocês também o link. Gente, ele estava com preço, assim, razoável, né? Em torno de R$89,90 quando eu comprei. E depois ele entrou em promoção. Estava R$55,90. Eu até fiquei um pouquinho chateada, né? Porque é tão ruim quando você compra e depois abaixa um valor. Eu não sei se está ainda, mas estava no precinho, viu? Vou deixar passando aqui para vocês também na tela o meu arroba do meu Instagram. Porque sempre que tem promoção, eu já jogo lá no Stories, né? E aí você vai lá no Arrasta Pra Cima. Quer dizer, agora não tem Arrasta Pra Cima, tem o link lá, né? Para você clicar. Então, tem lá, salvo no destaque também, o link aqui do Larissa Manoela. Não sei ainda, como eu falei com você, se vai estar no precinho, né? Que estava antes. Ele entrou por R$55,00. Então, eu não sei se continua ainda. Bom, então, vamos lá. Larissa Manoela. Comprei aqui, gente, esse foi um achado. Eu era louca para ter esse aqui. E ele já foi descontinuado. Da última vez que eu tentei comprar, ele ainda estava em catálogo, mas não veio. Umas duas vezes eu tentei comprar e não veio. Que é o Caramelito do Boticário. Caramelito, gente, eu achei na Shopee, tá? Então, vocês acessem a Shopee e já joga lá nas buscas Caramelito. Que se tiver de algum vendedor, vai aparecer. Essa moça que eu comprei, eu acho que ela tinha um ou dois só em estoque. Mas, provavelmente, vocês conseguem achar ainda. Eu estou apaixonada nesse docinho aqui. Muito, muito bom. Então, Caramelito. Outro que chegou aqui. Estou lendo aqui a minha colinha. Chegou Luan Santana. Esse Luan Santana, gente, ele tem a mesma fragrância daquele Luan Santana pretinho, tá? Reformularam somente aqui o frasco. Eu acho que a fragrância continua igual. Não sei afirmar 100% porque eu não tive o frasco do outro, tá? É, só conheci a fragrância mesmo. Esse frasco ficou muito, muito bonito, gente. Lindo demais. Então, aqui Luan Santana. É, chegou aqui também pra mim. Gente, eu tô mostrando de ordem aleatória, tá? É, não tá em ordem dos que chegaram. Porque eu fui anotando assim, só pra não esquecer. Esse aqui era pra ter entrado no vídeo do mês passado, né? De comprinhas do mês passado. Mas depois que eu gravei, eu lembrei que chegou ele. Gente, ele é uma delicinha. Assim, bem fresquinho. Aquele cheirinho que remete a banho tomado. É, é uma água de banho, né? Então, não tem um desempenho tão alto. Mas assim, pra você tomar um banho e deitar pra dormir, pra relaxar no calor, é uma delícia, tá? Blue Lotus, tem um cheirinho floral que vai bem na vibe, assim, do Pretty Blue, né? Da mesma linha. Do Tati, claro que não é idêntico, tá, gente? Não tem aquela lavanda. Mas, é, vai na mesma vibe. Tem o mesmo segmento, tá? Então, tá aqui o Pretty Blue. Pretty Blue, é, Blue Lotus, perdão. É, vai ter aqui também que chegou pra mim. Deixa eu mostrar esse de uma vez. Ele chegou por agora, mas tá aqui já pertinho. O Celebre da O Boticário. Gente, eu adorei esse perfume. Não é nada bobinho, gente. Ele tem um ótimo desempenho, projeta muito bem, tá? Um cheirinho bem gostoso. Depois eu vou falar dele em vídeo, né? Que ainda tá em testes. É, vai ter aqui também Body Splash. Eu comprei o Bar Vanilla Lacreme. Uma delícia, gente. Qual a diferença dele pro tradicional? Já falei aqui em usados da semana, né? Que vocês já devem ter visto ele aí em vídeo. Bom, a diferença é que ele tem aí a nota de creme, né? Muito gostosinho. E tem também, é, um floral diferenciado. Muito gostoso, gente. Além da baunilha, que a gente já conhece. Ele tem notas florais e tem nota de creme. Perfeito. Esse aqui virou o meu preferido, é, por enquanto, dos Bar Vanilla, tá? Eu tô apaixonada nesse cheiro, gente. Ele é muito bom. Deixa eu ajeitar aqui. Chegou aqui pra mim também, é, o Puri Seduction Lacreme. Gente, esse aqui eu comprei, é, com a Luyela, tá? Eu já fiz vídeo aqui indicando ela pra vocês, né? Ela trabalha com miniaturas de importados. É, tem importados também, né? Por encomenda. E aí, ela trabalha com a linha da Victoria's Secret, tá? Eu comprei com ela. Uma delícia esse aqui também, pra quem gosta de floral aí, vai gostar bastante. Porém, o Lacreme tem essa cremosidade aí, né? Então, vai tá aí também pra vocês, na descrição do vídeo. O link pra quem quiser comprar com a Luyela também. Chegou aqui pra mim também, o Daisy Love. Não sei se vai tá, né? Focando aí, esse meu aqui é de 30ml. Tem a florzinha aqui, ó. Uma delícia de perfume também, pra quem gosta aí de floral, com toquezinho frutado, né? Vai gostar bastante. Deixa eu deixar ele aqui de forma que não fica, assim, esse espelhado aí me filmando, né? Bom, deixa eu mostrar outro aqui pra vocês, que chegou também. Chegou da linha Avon, gente. O Encanto. Peguei o Hidratante. Esse Encanto aqui é o Atraente e Deslumbrante. Gente, ele tem Lang Lang Dourado. Ele é uma delícia também. Eu amei bastante. Ele me remete um pouco à linha Jasmine Sambaque, tá, gente? Vai nessa vibe. Então, aqui tá o Splash. Uma delicinha. Aquele adocicado, gostoso, cremosinho. Gostei muito. E peguei também, porque eu já tinha o Splash, o Hidratante Violeta Cremosa, tá? Porque ele eu não tinha ainda, só tinha o Body Splash. Então, peguei pra formar o conjuntinho aí, quando eu for, né, fazer vídeos de usados da semana, fazer a combinação aí, pra ficar bacana. Chegou aqui também, pra mim, gente, o Ecos Captur. Gente, uma delícia o Ecos Captur. Muitas meninas me perguntaram se ele parece com o Ecos Moça. Eu não achei, gente, porque ele é bem mais potente, tá? Ele tem aí a mesma intensidade do Ishi Pink, tá? É um perfume bem marcante, por ser uma água, né, uma linha Frescor, uma colônia da linha Frescor. Ele é bem potente, por sinal, tá? Não fiz resenha ainda, porque já tem muita resenha aqui no canal, né? Mas eu indico vocês, né, a conhecerem. O hidratante dele é uma delícia. Tem a mesma consistência do Ecos Moça. Eu amo aquela consistência. Espalha bem, hidrata bem. Parece ali um mousse, alguma coisa assim, né? Bem cremosinho. Eu gosto bastante. Então, a Ecos Captur também indico pra vocês conhecerem. Gente, quem comprar aí na minha lojinha da Natura, tem o cupom aí de desconto, tá? Que dá 20% pra vocês. É o DAI Outubro. Se não for DAI Outubro, gente, porque, né, ele ia vencer agora no início desse mês. E aí eu vou deixar passando pra vocês na tela, se tiver alguma alteração no cupom. Então, provavelmente deve ser DAI com o mês ou alguma outra coisa. Eu vou deixar passando pra vocês aqui na tela. E também vou deixar anotadinho aí na descrição do vídeo, tá? Bom, agora tá acabando aqui. Chegou pra mim também linha Babalu. Eu já mostrei ele, né, em usados da semana. Gostei muito. Ele não tem o cheirinho do Babalu em si. Mas ele tem o cheirinho de chiclete tutti-frutti, tá, gente? Então, assim, quem quer cheirinho de chiclete, vai gostar dele, tá? Porém, quem vai aí com a intenção de achar que vai ter o cheirinho do Babalu mesmo, aí não vai ter, tá? Então, pode ser que vai se decepcionar um pouco aí nessa questão. E o Body Splash vem bem pouquinho, né, gente? 60 ml só. Ó, o meu já tá até bem usadinho, porque eu dei bastante borrifadas pra testar. O desempenho dele, gente, não é tão alto, tá? Como os outros da linha Cuide-se Bem. Eu achei ele um pouquinho mais moderado, a fragrância. Mas, assim, eu gostei bastante do cheirinho, tá? É, compraria novamente. É, outro que chegou aqui pra mim foi Carlinhos Maia. Eu tô apaixonada nessa fragrância, gente. Olha como que a tampa dele segura bem, ó. É difícil até pra tirar, ó. É bem resistente a tampa dele, até pra colocar. Então, a fragrância, uma delícia, um floral, com uma cremosidade que me remete bastante perfume importado, gente. É, logo quando chegou, me deu vontade de ficar usando só ele. Uma delícia demais. Também vou deixar pra vocês o link. Quando eu comprei, ele tava 90 reais. Não sei se ainda tá na promoção de lançamento. Ou se já voltou pro valor original, que é cento e pouquinho. Cento e nove ou cento e dezenove, não sei. Mas, vocês acessem aí a descrição, tá? O link na descrição. E dá uma conferida. Por último aqui, gente, chegou pra mim o Surreal Love Garden. Ainda tô testando ele. Ele não lembra o irmãozinho dele, né? O Surreal tradicional, que é bem verde. Esse aqui, ele tem uma vibe mais fresca, né? Tem um floralzinho mais evidente. Eu gostei bastante. Ele também é bem marcante. E pra fechar, gente, não é um que chegou. Mas, é só falando com vocês que eu vou deixar aí também, pra vocês acessarem. Que vai chegar pra mim por esses dias. O Cláudia Leite Happy. Uma delícia também, gente. Bem cremosinho, docinho. Ele me cativou. Assim como esse aqui, ó. Até que o Larissa Manoela, eu gostei. Mas, ele não é nada, assim, fora do radar. Já esse aqui, ó. Esse Carlinhos Maia. É como se eu tivesse passado um perfume importado bem chique, gente. E aí, esse Cláudia Leite, eu gostei também, tá? E já pedi, tá chegando. Na verdade, pedi o meu esposo de presente, né? E aí, ele já comprou pra mim. E vai estar chegando em breve, tá? Então, é isso, gente. Esses foram os perfumes novos na coleção, né? Os hidratantes também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem aí comigo nos comentários. Vocês já têm, já conhecem, né? Se gostam. Ou se não gostam também de algum que eu coloquei aqui. Algumas pessoas falaram comigo que não curtiram muito, né? O Linterdi, a Lirruge. Eu amei. Um baita perfumão. Mas, é assim mesmo, né? Gosto. Cada um tem o seu. E eu respeito o de todo mundo. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.